Vamos começar a semana falando sobre Demétios Demir. Desta vez foi a Deméti a anfitriã dos gregos e este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Sejam todas bem-vindas. Depois de receber a premiação na Itália, a Deméti foi vista saindo de um festival que aconteceu em Istambul e na conversa com os paparazzis, mais uma vez, ela esclareceu que não tem ninguém na vida amorosa dela. Esta é a segunda vez em que ela fala sobre isso, assim como também deixou claro que não tem a intenção, a pretensão de deixar a Turquia definitivamente. Ela adquiriu a casa na Grécia, mas é aqui que está a família dela, os amigos e também o trabalho. Quando questionada diretamente sobre o DJ Sérgio, com quem o nome dela estava sendo associado, ela disse que na Grécia fez muitos amigos, mas que na mídia só se falava sobre um. A primeira vez que ela foi vista voltando da Grécia lá no aeroporto, ela já havia negado o envolvimento com ele. Lembrando que esses envolvimentos ganharam mais força depois que a gente conseguiu ver alguns vídeos dela dançando na balada ao lado do Sérgio, no palco que fica atrás dele. E também depois de circular algumas fotos que foram tiradas dela e o Sérgio num carro. Eu já disse em outras oportunidades, eu particularmente acho que os dois não tem nada além de amigos. Não descarto que possa sim ter acontecido alguma coisa entre eles, mas que isso por si só não significa nada. Não é nada assim oficial, um namoro, um casamento. E essa notícia de hoje nos traz a informação de que ela foi a anfiteã desses novos amigos dela e que a Demet mudou completamente o círculo de amizade dela depois da separação do Usrancote. Na verdade, essa mudança ocorreu um pouco antes da separação com o Usrancote. Foi mais ou menos lá pro final do ano passado. A Demet andava muito com aquele amigo dela que também era o estilista. De repente os dois trocaram o anfollow, a gente parou de ver fotos dos dois juntos. A gente via muitas fotos dele, inclusive na casa dela. Eu até via umas fofocas que diziam o motivo dessa separação, que foi porque a Demet havia sido muito criticada pelas roupas que ela usou no casamento, aqueles três vestidos. Os vestidos eram vestidos assinados, vestidos caros. E eu não acredito que essa separação dos dois tenha sido por algo relacionado aos vestidos do casamento. Tinha algumas fãs aqui no meu canal que diziam que esses amigos da Demet eram todos invejosos. Não sei o que aconteceu aí nos bastidores. Eu sei que a amizade realmente acabou. As fofocas também diziam que ele tinha prejudicado financeiramente a Demet, que ele não havia entregado algumas roupas. Umas roupas que eram de grifes, que haviam sido emprestadas pra ele. E ele tinha deixado a Demet numa situação um pouco complicada. Essas eram as fofocas. Mas só pra dizer pra vocês que esta mudança nos círculos de amizade aconteceu bem antes da separação dela com o Sankote. Aí então a Demet foi pra Grécia, fez sim novos amigos. Inicialmente ela havia ido com a amiga dela, Petrusca, e o marido da Petrusca. E depois, pelo relacionamento que ela estava tendo com os arquitetos responsáveis pela reforma dela, foi que veio este novo círculo de amizade. O Sérgio é amigo dos arquitetos dela. E foi assim que ela conheceu ele. E apesar da notícia não citar a presença do Sérgio, eles dizem que esses amigos vieram aqui pra Istambul. Que a Demet organizou uma recepção pra eles lá no bairro de Bebek. Que na saída do evento ela entrou em pânico, porque ela estava evitando a todo custo não ser vista ao lado deles. E que ela se recusou a conversar com os paparazzis. Bom, assim como ela também foi muito bem recebida lá na Grécia, ela participou de algumas festas organizadas por eles, não vejo nada de mais ela receber eles no país que é dela, país vizinho da Grécia. Então, pra mim é mais uma recepção mais do que normal. E não vejo assim nenhum motivo pra tamanho desespero se o que eles estiverem dizendo aí for verdade. Fora isso, Demetinha está nos Sérgio dedicada à segunda temporada de Meu Nome é Fará. E essas são as notícias em relação ao nome dela desta semana, nesta segunda-feira. Deixem aqui a opinião de vocês nos comentários. Uma excelente semana para todos nós. Muito obrigada pelo seu tempo e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!